Foi na sede da comunidade Santa Dulce, localizada no residencial Magalhães, no Núcleo São Félix, que registramos na noite de sexta-feira parte da ação em alusão ao Setembro Amarelo, mas que diferentes instituições intensificam suas ações em prol da vida. Eu sou a presidente aqui da nossa comunidade Santa Dulce, Santa Dulce dos Pobres. Então nós estamos aqui hoje com uma ação, já hoje é a segunda nossa ação, que nós temos com o Instituto Mão Estendida. E hoje nós estamos aqui representando o Setembro Amarelo, né? Então hoje nós estamos aqui com essa parceria, com o Instituto Mão Estendida, e eu agradeço muito. Agradeço vocês também para estar aqui junto com a gente. Só aqui, por exemplo, registramos cerca de 100 pessoas sendo beneficiadas. O bairro é formado por famílias de baixa renda. Neste caso, toda ajuda voluntária é extremamente importante. A noite foi para uma ação de saúde, onde atendeu adultos e crianças, e também para matar a fome de muitos com a distribuição de um sopão. Social é a segunda ação que estamos fazendo aqui no Magalhães, né? Para essas famílias, com parcerias, né? Com a Escola Grau Técnico, todos os alunos, coordenadores que estão aqui presentes. E viemos trazer tanto a saúde, a ação de saúde, como a parte social, né? Um sopão para a gente presentear aí para as crianças, para as mãezinhas. Vamos dizer, uma tarde de lazer. Para que tudo fosse realizado como planejado, as parcerias entre a Escola Grau Técnico, a Comunidade Santa Dulce e o Instituto Mãos Estendidas foram de grande importância. Ver o resultado é ter a certeza que o pouco que é doado pode ser útil para muita gente. E isso é algo que mexe com cada voluntário. É muito gratificante, gente, participar, trazer a comunidade, assim, com todo respeito. O maior zelo de mãos estendidas é que as pessoas se sintam tratadas como família, como gente, como amigos. Eu acho muito bom ser amigo de todos, da imprensa, dos políticos, de todas as entidades religiosas. Nós não temos rejeição em nenhum setor da sociedade de Marabá, acho que do Brasil também. Nós estamos recém chegados numa viagem no Ceará, que fomos fazer o lançamento de uma campanha mundial com o tema antecessores que tivemos e sucessores que queremos. E nós estamos com certeza que os nossos sucessores vão ser muito bem sucedidos, porque as mãos estendidas estão aí, porque a vontade de Deus é a vontade da família. E é assim, com essas imagens que dispensam comentários, que encerramos este material.